Olha lá! Calma, calma, calma Calma, calma Vai embora, vai embora Calma Meu Deus do céu Meu Deus do céu Jesus Cristo Meu Deus do céu Calma, calma, calma Vai embora, vai embora Sai daí Sai daí Sai daí Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma, calma, calma Olha, vai embora Olha, vai embora Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Vai embora, vai embora Não, aquela outra que a gente faz de baixo, que é bem baixo, são os artistas Olha aí Calma, calma, calma Calma, calma Calma